Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como fazer a maquiagem da Miley Cyrus que foi a vencedora lá da fanpage do blog que eu coloquei pra vocês escolherem entre a make da Taylor Swift e a da Miley que eram bem parecidas, mas a vencedora foi a Miley Cyrus e tá aqui o tutorial pra vocês e se você quiser aprender é só continuar vendo o vídeo. Então meninas, vamos começar. E eu vou tá começando usando esse fixador de sombras da Tracta eu vou tá aplicando com o pincelzinho dele mesmo e aqui embaixo bem rapidinho. Vou tá espalhando com o dedo pra ajudar a secar mais rápido o produto, tá? Porque como eu já falei pra vocês, o dedo ajuda a esquintar o produto e seca mais rápido. E pronto. Pra começar a gente vai tá aplicando já a sombra marrom aqui no côncavo puxando eu vou tá usando esse pincel aqui de esfumar bem gordo eu não consegui ter a cor igualzinha, tá? Que a Miley tá mas eu misturei duas cores aqui que ficou bem parecido, bem perto do dela, tá? e eu vou usar essa sombra marrom aqui, tá? Essa aqui e um pouquinho dessa aqui, ó vai ser bem pouquinho mesmo dessa laranjinha só pra dar um toquezinho e ficar esse marrom, tá? Então eu vou pegar com o pincel gordinho, vou pegar a sombra e bem pouco do laranjinha que vai ficar essa tonalidade aqui. E eu vou aplicar aqui no côncavo e vou subir assim, ó Você não vai fazendo uma pontinha não, você sobe com a sombra, tá? Por isso que é bom um pincel bem gordo pra fazer isso mais rápido Sobe bastante com a sombra Até aqui assim, perto da sobrancelha pra ficar assim Tá? E agora a gente já vai aplicar o dourado tá? Que é um dourado bem suave Vou tá aplicando com esse pincel aqui de pálpebra gordinho E o dourado que eu vou tá usando é esse aqui Esse primeiro aqui É bem cintilante, tem uns brilhinhos Vou tá aplicando aqui na minha pálpebra móvel Não vou puxar pra cá pra misturar com o marrom, tá? Vou deixar só aqui na metade do olho E na entradinha aqui, ó Vou dar uma puxadinha mais pra fora aqui Porque ela tem uns brilhos aqui na entrada do olho Então vou dar uma puxadinha com essa mesma sombra Aqui, não deixa ficar aqui embaixo Tá? Só aqui em cima E prontinho Bom, agora a gente vai tá aplicando o lápis marrom aqui na... Rente aos cílios superiores e inferiores também, tá? Eu vou tá usando esse lápis marrom Aqui é um lápis de... Que eu uso pra DNA sobrancelha e tal Mas ele é um lápis de olho mesmo E eu vou tá fazendo aqui bem rente Vou fazer bem fininha aqui Mas no resto do olho eu vou deixar bem grossinho Ó, pra ficar bem marcadinho aqui com o marrom Vou dar uma puxadinha aqui Pronto E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou marcar aqui com o lápis marrom E pronto Bom, agora eu vou tá aplicando uma sombra marrom A mesma que a gente usou aqui Só que não vou aplicar junto com o laranjinha Pra ficar dessa cor Vou aplicar só o marrom Pra dar uma esfumadinha aqui embaixo Vou tá aplicando com o pincelzinho almofadinho assim E vou esfumando aqui Vou pegar mais um pouco Deixa bem marcadinho aqui embaixo com o marrom, tá, gente? Fica lindo E prontinho Agora eu vou pegar um pincel Desfumar esse aqui E vou pegar só um pouco Bem, bem, bem pouquinho mesmo De sombra preta Bem suave Uma sombra preta opaca Só bati o pincel na sombra E pronto, tá? Só é bem pouco mesmo Pra tá dando um toquezinho aqui E eu vou passar assim, ó Mais pro canto externo E puxo pro canto interno Um pincel fininho, tá? A opção de esfumar mais fino Senão vai ficar tudo preto embaixo do seu olho Pra ser que tá com a olheira Então não é bom, né? Então, agora eu vou tá aplicando O lápis De olho marrom É, preto Eu vou tá aplicando Um pouquinho aqui No canto do olho Aqui no canto externo E na minha linha d'água também, tá? Então, vou aplicar aqui embaixo Só aqui no canto Até a metadinha Assim E na linha d'água também Se você conseguir Aplica em cima, tá? Eu vou já aplicar só aqui Da metade pra cá Eu não consigo aplicar aqui E não gosto Então, se você conseguir aplicar Aplica Senão, não precisa Até porque só fica mais pretinho aqui Então, agora A gente vai tá aplicando Uma sombra branca Aqui embaixo da sobrancelha Pra iluminar Eu vou aplicar com o dedo mesmo Vou aplicar com o pincel, não Vou aplicar com o dedo Uma sombra branca Tá? Ela não é opaca Ela tem os brilhinhos E não tem problema Vai borrar, sim Aqui Vai pegar o seu marrom Mas eu vou Aplicar de novo aqui Esfumar de novo Só com o marrom, tá? Só com esse marrom aqui Que foi o que a gente misturou Mas eu não vou misturar Vou pegar só ele Bem pouco assim no pincel E vou subir Com a sombra E prontinho Terminamos o olho E agora eu vou aplicar o rímel E já volto, tá? Então, meninas Já apliquei o rímel, tá? E eu esqueci de falar pra vocês Mas apliquem bastante rímel Se você não quiser aplicar Cílios postiços, tá? Mas deixa aquele O cílio bem Bem volumoso, tá? Eu usei a máscara da Avon A Super Shock Já saiu o nomezinho aqui Mas é aquela que eu amo bastante Que é da Avon Super Shock Que deixa os cílios bem volumosos mesmo E eu não gosto muito de usar cílios postiços Então eu prefiro máscara Então se você for usar só o rímel, a máscara Caprichem, tá, gente? Deixa aquele Bem pesadão Um cílio bem volumoso Que fica lindo Assim como o da My Star Star Então Vamos terminar a pele Antes de aplicar o batom E Peguei a foto aqui pra mostrar pra vocês Que Ela não tá usando Um blush muito forte Ela não deixou As bochechas dela bem marcadas Assim As maçãs do rosto dela bem marcadas Tá bem suave Um toquezinho bem, bem suave mesmo Então eu não vou deixar Muito marcada a minha também, tá? Então Vamos aplicar o blush Vou tá usando Essa combinação aqui Essa primeira combinação aqui Que fica bem suave Vou tá aplicando com o pincelzinho No chanfrado Na diagonal Desculpa Vou pegar aqui Bem suavezinho mesmo Vai ficar quase nada Mas Tô com blush Tá bem suave E prontinho, tá? Um blush Bem suave Toquezinho Quase nada Tá bem delicado mesmo E agora Vamos pra melhor parte Dessa maquiagem Que eu adoro Que é o batom Vermelho, tá? Eu não vou tá Ensinando pra vocês Todos os truquezinhos Que eu gosto de fazer Com o batom vermelho Até porque eu já gravei um vídeo Ensinando pra vocês Os meus truques Passando pra vocês O que eu gosto de fazer Quando eu vou aplicar o batom vermelho Pra ele durar bastante Então eu vou deixar Aqui em cima O liquizinho Pro Pra o vídeo, tá? Com os truquezinhos Pro batom vermelho Então se você tiver Alguma dúvida Se você quiser saber Aprofundar A mais aprofundada Sobre isso Então é só você Clicar aqui E você vai ser direcionado Pra o vídeo, tá? Então eu vou tá Aplicando o batom aqui Bem rápido O batom que eu vou tá Usando nesse aqui Da Contém o Grama Que é o Vênus Vênus Mate Não sei se vocês estão vendo aí Mas é o Vênus Mate Ele é super, super, super lindo Vou tá aplicando ele assim Minha boca tá só com Um pouco de pó e base, tá? Já saiu até um pouquinho mais Então meninas Como eu já mostrei a foto dela Pra vocês Vocês podem ver que A boca dela Tá o vermelho Só que tá bem mate Tá? Com acabamento mate Total E pra fazer Esse acabamento Bem, bem mate É pó, tá? Simplesmente Aplicar um pozinho Em cima do batom E é o que eu vou fazer agora Pra deixar Igualzinho Ele tira um pouco Da cor Do Normal do batom, tá? Dependendo até da cor Do seu pó E eu não vou aplicar Com a esponjinha dele Eu vou aplicar com um pincel Bem gordo Tá? Eu vou pegar assim Bixinha, meu pó caiu, gente Olha como ele tá Coitado Então eu vou pegar assim No pincel De lado Não vou nem pegar de frente Mas de ladinho assim E vou bater aqui No batom Então meninas O resultado final É esse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Inspirada na Miley Cyrus, tá? Que foi a vencedora Lá do Na fanpage do blog Vocês votaram E tá aqui o tutorial Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês consigam aprender A recriar essa maquiagem Que vocês consigam recriar aí E é isso Eu vou deixar a lista De todos os produtos usados Lá no blog Eu vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá? Então é só olhar E você vai ter a lista De todos os produtos Tá bom? Então é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau